Porque manter a casa limpinha também é puro glamour. Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu trouxe uns produtinhos assim pra deixar a casa de vocês limpa e cheirosa, tá? Bom, todo mundo sabe que eu sou dona do lar, eu adoro cuidar da minha casinha, eu tenho paixão por isso. E também quem me acompanha sabe que eu amo cheirinho, eu amo coisinha diferente. Então eu até vejo assim, tudo que é novidade, que eu gosto, a minha casinha, o lugarzinho que eu fico. E tem que estar limpinho e cheiroso, né gente? Tem que estar habitável o negócio, né? Então eu trouxe alguns produtinhos que eu comprei recentemente. Alguns eu comprei novamente porque eu gostei e outros eu comprei pra testar, tá? Então você que é dona do lar, ou você também que gosta de cuidar da sua casinha, ou você que quer aí, ó, conhecer novos produtinhos pra deixar a sua casinha linda como você, então vem amiga, vem conferir esse vídeo. Bom, eu falei de casa, mas na verdade eu vou começar com alguns produtinhos aqui pra roupa, tá? Depois que lançaram o sabão líquido pra lavar roupa, eu não troquei mais. Porque eu usava o em pó e às vezes você vai tirar a roupa e ainda tem aqueles pedacinhos do pó grudado na roupa. Coisa horrível, né? Então depois que lançaram, aí eu nunca mais consegui ficar sem o sabão líquido pra lavar roupa. O meu favorito é esse aqui da Omo. Gosto muito, muito, muito dele. Eu acho ele super eficiente mesmo na hora de tirar mancha. E aí eu conheci o Ariel pela minha mãe, ela me apresentou o Ariel, mas ainda assim parece que eu tenho um pouquinho mais de amor pelo Omo. Enfim, mas eis que conheci o Ariel com um toque, ai que peso, de Downy. Gente, esse sabão líquido aqui da Ariel com um toque de Downy, você nem precisa pôr amaciante. Ele é muito, muito bom. E eu comprei, esse aqui eu comprei numa promoção, geralmente esses produtos eu sempre deixo pra comprar em promoção, tá? Então eu já faço estoque mesmo. Não tem nem lugar na minha lavanderia porque eu faço estoque, adoro. Então esse daqui eu comprei no Carrefour, você levava 3, eu acho que saía por 13 reais cada um desse daqui. Então assim, como eu gosto, então eu já pego, já faço aquele estoque. A mesma coisa, tudo promoção, tá gente? Gente, outra coisinha que eu gosto de colocar, principalmente quando eu tô lavando peças coloridas, né? Eu gosto de colocar um pouquinho desse tira-manchas aqui. Não necessariamente do Omo, o que tiver mais barato entre Vantage, Vanish ou Omo. Porque o Omo lançou agora e eu acabei encontrando várias vezes ele por um preço bom, só que aí eu nem compro mais assim. O Omo faz o refil, o que o Vantage e o Vanish, se eu não me engano, não fazem refil. Então aí eu já deixo o refil do Omo comprado e vou colocando aqui dentro. Então ele é um tira-manchas e ele dá pra roupas brancas e coloridas. Então eu sempre compro pra roupas brancas e coloridas, não só pra branca, tá? Porque eu gosto de misturar quando eu tô lavando roupas assim, mais coloridas, assim, pra uma não manchar a outra. E eu nunca tive problema de ter uma roupa manchada. Na verdade ele é um tira-manchas, tá? Mas eu acho que ele, além de tirar manchas, ajudar assim, ele também funciona pra não deixar uma manchar a outra dentro da máquina. Pra mim, dá certo assim. E também funciona como pré-lavagem, só que é muito difícil eu usar ele como pré-lavagem, porque pré-lavagem eu uso muito esse aqui, que é da Vantage. Ele também é pra roupas brancas e coloridas e não agride o tecido. Então pra tirar aquelas marquinhas de desodorante, alguma marquinha de maquiagem, então aí eu aplico um pouquinho, né, antes de colocar pra lavar. Deixo um pouquinho ali, às vezes eu nem esfrego, né, porque é muita coisa, né? Então às vezes eu nem esfrego, eu só passo um pouquinho, deixo ali uns 10, 15 minutinhos, depois eu coloco a máquina pra encher. Então esse daqui eu uso bastante, porque eu acho que ele ajuda, sabe, tirar essas manchinhas assim. Ele não remove tudo, tá? Mas eu acho que ele ajuda bastante, pelo menos manter, porque, claro, roupa vai ficando velha e tal, né? Não tem como, principalmente branca e tal, vai ficando encardida mesmo. Mas eu acho que ele ajuda bastante. Outra coisa que eu não fico sem, o melhor amaciante da vida é o Downy, gente. Esse aqui, por exemplo, eu paguei, de 1,5 litro, eu paguei 10 e pouquinho em Tupan. Eu sempre deixo pra comprar Downy em Tupan, porque lá Downy é muito barato. E eu sempre compro lá. E eu amo, 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 amo demais, gente. É outra... a roupa fica com outro cheiro. É incrível como fica perfumada, sabe? Quando eu tô na correria, eu já coloco ali o sabão, né, e o Downy, né? No caso, o amaciante, eu já coloco, já fecho, já deixo a máquina trabalhar. Aliás, quando eu tô com o tempo mais disponível, eu nem coloco o amaciante já dentro. Ali no negocinho, sabe? Então eu deixo pra quando for o segundo enxágue, porque geralmente ele faz o enxágue, joga um pouquinho, lava, joga um pouquinho, lava, e depois joga aquela água mesmo pra encher toda a máquina. Então nessa hora de encher toda a máquina, que eu misturo ele, coloco num... Eu deixo até um potinho assim, o recipiente, coloco um pouquinho dele, um pouquinho de água, já misturo e jogo. Parece que aí a roupa fica com mais cheiro, porque quando você coloca já assim, direto, o Downy já vai cair naquele primeiro enxágue, que solta um pouquinho de água, enxágue, solta um pouquinho de água, enxágue. Entendeu? Quem tem máquina vai entender. Pelo menos é assim que a minha funciona. Vamos para banheiro, porque pra mim banheiro tem que tá bem limpinho. Ah, é o melhor lugar, hora do banho, hora de relaxar, né? Vocês sabem que eu adoro. Então tem um produtinho Power aqui que eu não fico sem, já faz anos já, que é esse daqui. Que é o Veja Tira Limo X14 Cloro Ativo, tá? É esse aqui, o vermelhinho. Esse aqui, ó, Tira Limo, tá? Gente, eu não preciso sofrer esfregando. Eu vou lá, antes de lavar o banheiro, eu vou lá, espirro onde eu quero, onde juntou uma sujeirinha, espirro no vaso, espirro na pia. Quando eu vou voltar pra lavar, não preciso fazer nada, ele já tirou tudo, não preciso ficar esfregando e matando. Esse produto aqui eu recomendo pra todo mundo, porque ele é muito, muito, muito bom mesmo. Aí tem uma novidade que eu comprei, da Uau, que é um limpa box, azulejos e louças de banheiro. Ação hidrorepelente. Então esse aqui eu ainda tô testando, é um detergente concentrado, especialmente formulado para limpar e dar brilhos em box, azulejos e louças de banheiro, tá? Eu, na verdade, usei só no box do banheiro e já achei que ele deixou, assim, bem bonitinho. Só que aqui fala que se tiver muita marquinha de água no box, assim, meu box é de vidro, então se tiver muita marquinha é bom você repetir. Então, como eu disse, ainda tô testando ele, eu usei ele só no box mesmo, mas eu já achei que deu um bom resultado. E eu fiz uma misturinha dele com um pouco de água, porque ele é tipo um detergente, assim, sabe? Então você faz uma misturinha, assim, coloca num recipiente, faz uma misturinha e vai passando, assim. E eu achei que depois ficou, assim, bem bonito, sabe? O box, eu nem precisei passar produtinho pro vidro, nada, sabe? Foi bem legal. E um desinfetante bactericida que eu gosto bastante, a gente, até isso, é o Sanol. Eu gosto muito porque ele deixa cheiro. Tem uns que a gente compra baratinho, assim, não deixa cheiro, gente. Eu gosto que deixe cheirinho, assim, de limpeza, sabe? E eu passei a comprar esse aqui de citronela, né? Porque diz que é bom pra espantar mosquitinho, dengue, então sai pra lá. Então eu passei a comprar esse de citronela, porque ele é muito, muito, muito cheirosinho mesmo. Outro produtinho também, que é novidade aqui em casa. Parece que eu tô falando de beleza, né? É pra casa, tá? Beleza pra casa. Esse aqui da Jaxx. Olha que lindo, gente. Só a cor dele, acho que é linda. Ele é pra limpeza profunda sem agressão. Então é um detergente de uso geral. Ajuda a eliminar a gordura. Então é bem legal pra você limpar a sua cozinha. E eu vou assumir que eu quis também dar uma testadinha no banheiro. Porque ele, gente, ele deixa o piso, assim, muito brilhante. E aqui fala que você tem que, né, diluir ele e tal. Mas eu acabo tacando umas gotinhas, assim, mesmo, puras. Porque eu gosto de cheiro, gosto de coisa bem limpa. Mas, na verdade, você tem que diluir, tá? Sigam as instruções, não dá louca não, tá? E eu gostei bastante dele. E o cheirinho de limão. Esse é o Fresh Lemon. Acho que é assim, né? Nossa, gente. É muito gostoso. É muito gostoso. O cheirinho de limão, assim, power, gostoso. Olha que cor linda. É linda, não é? Outro produtinho também que eu não troco pra limpar o chão da casa, assim, total, assim, sabe? É esse aqui. Eu só compro de outra marca, caso esteja em alguma promoção. Mas um que eu não gosto é o da Veja. Eu não gosto. Pra mim, não funcionou. Agora, esse aqui, também já faz anos. É indicação da minha mãe. E eu passei a usar, né, na nossa casa. E eu amo o casa. Além dele ter vários tipos de perfuminho, que são muito gostosos. Ele limpa mesmo, deixa bem, assim, o chão brilhante, assim, bem lindo, bem gostosinho. Então, pra mim, esse daqui é o meu favorito. Uma outra novidade também que eu comprei, porque eu fiquei super curiosa, também da Uau. É esse eliminador de odores multiuso de hortelã. Gente, é muito gostoso. Falou que aqui cheira produto de limpeza, né? Ele é muito gostosinho. Assim, fica suave, sabe? Só que o legal é, justamente, por ele ter esse cheirinho de hortelã, ele tira o dor, sabe? Ele é tipo um Veja, tá? Que a gente conhece, tá? De multiuso, limpeza multiuso. Ele é um Veja. Só que com cheirinho de hortelã. Ah, é muito gostosinho. Eu gostei desse produto. Eu já tô usando faz uns dias. É novidade, mas já tô usando. E uma novidade, novidade, que eu comprei foi essa esponja mágica, que eu já tinha visto muita gente mostrar ela. Ela é tira manchas, encardidos de paredes, portas, pisos, rodapés, móveis e muito mais. Então, eu já usei... Tem até um tênis aqui. Acho que até de tênis tira sujeira. Ela é assim, ó. Então, é que fala que você tem que... É... Umedeça, tal. Aperte, tal. E aí, você vai limpando. Eu acabei usando ela seco mesmo, algumas vezes. Porque a gente fez um monte de coisa que faça você mesmo aqui em casa. Colocou pra telher, essas coisas. E aí, sai aquela sujeirinha, né? Da parede. Então, aí eu fui só assim, sabe? Passando ela, assim, pra tirar a sujeira. E eu achei que pra encardido, que foi a única coisa, assim, que eu usei mesmo ela, ela funcionou. Ainda tô testando pra outras coisas. Tipo, marquinha de esmalte, né? Algumas outras coisinhas eu ainda tô testando. Mas, eu gostei dessa esponjinha pra principalmente tirar esses encardidos, essa marca de mão, sabe? Que vai colocar uma coisa na parede, essa se segura, né? Com a mão. Então, ela tira bem essas marquinhas. Ela solta bastante pozinho, porque, na verdade, eu usei ela sem molhar. Porque eu queria mesmo só pra... Porque eu fiquei com receio de molhar e ficar mais encardida ainda. Então, primeiro eu passei ela assim, a seco. E já deu resultado, então eu nem molhei ela nada. Mas ainda tô testando. Mas é uma boa opção aí pra você estar na sua casa, pra manter a sua parede limpinha, branquinha e fofinha. E esses eram os produtos cheios de glamour que eu queria dividir com vocês. Eu sei que tem muita gente aí que cuida do lar, que me assiste, e que gosta dessas coisas de também faça você mesmo. Então, eu falei assim, poxa, vou mostrar as últimas novidades, e o que eu tenho gostado de usar. E eu gosto, então eu tenho certeza que tem alguém que goste também, e que se divertiu aí conhecendo alguns produtinhos, pra você manter, como eu disse, a sua casa linda como você. Se você gostou, não esquece de dar um like pra mim. E calma, se inscreve. Vai se inscrevendo aí. Mas eu tenho que mostrar, porque eu já esqueci no vídeo anterior, que eu sempre esqueço no primeiro vídeo, é de mostrar o esmalte que eu tô usando, que é esse aqui, da Avon. Gente, eu tô apaixonada nessa cor. É o Nude Chic, muito, muito lindo. E o batom é da Vult. É o cor 69, esse coralzinho muito fofo. Já deu tempo de você se inscrever, então tá bom? Então, um beijo. Até amanhã, fiquem com Deus e tchau, tchau.